Vamos mudar de assunto agora, falar de coisa bem séria. A polícia prendeu o homem suspeito de matar uma mulher dentro da casa dela na quarta-feira no bairro Chaxim, aqui em Curitiba. Ele era amigo da família há mais de 30 anos. Ademir Lucas de Freitas foi preso em casa no mesmo bairro em que o crime aconteceu, o Chaxim, em Curitiba. A polícia o identificou depois de analisar imagens e ouvir depoimento de uma testemunha. Quando chegaram na casa de Ademir, no fim da tarde desta quinta, ele tentou se esconder, mas logo se entregou e admitiu o crime. No interrogatório, ele admitiu que assassinou Iliette por causa do dinheiro. Foi ele mesmo que disse onde estava a faca usada no crime. A faca, inclusive, está totalmente manchada de sangue. A gente está encaminhando, inclusive, para a criminalística para fazer um confronto do sangue com o material genético da vítima. Ademir contou para os policiais onde estavam o carro, os televisores, o dinheiro e o cofre, que foram levados da casa de Iliette. Outras duas pessoas foram presas por receptação. Ademir era pedreiro e prestava serviços à família da vítima há mais de 30 anos. Disse à polícia que o vício pelo craque o levou a cometer o crime.